Tchau, ragazzi! Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que muita gente já me perguntou, muita gente já pediu pra eu falar sobre isso. Vocês já viram aí no título do vídeo sobre o que é. Hoje eu vou falar com vocês sobre o valor total de quanto custou pra fazer minha cidadania italiana aqui na Itália. Já faz quase um ano que eu fiz o reconhecimento da minha cidadania italiana. E só agora que eu vim trazer pra vocês os valores de quanto eu paguei em todo o processo. Um ano eu tô exagerando, tô meio que arredondando, porque na verdade em setembro desse ano que vai completar um ano, eu comecei meu processo de reconhecimento da cidadania italiana. Muitas pessoas já perguntaram pra mim sobre quanto foi que eu gastei na assessoria, nas passagens, em documento, em todos os processos da cidadania. Então hoje eu vou abrir tudo pra vocês, esses valores. Eu vou falar pra vocês quanto que eu paguei na assessoria, quanto que pagamos nas passagens, o valor total de documentos, quanto que sobrou pra que a gente pudesse recomeçar a nossa vida aqui na Itália após a cidadania. Então se era esse o vídeo que tu tava esperando, se era esse o vídeo que você tava precisando, fica aí até o final pra você ter uma noção quanto você vai precisar se planejar financeiramente pra realizar esse sonho da cidadania italiana. Sem mais delongas, bora, o que interessa, bora falar de money, de dinheiro, de valores e bora lá. Gente, eu vou começar falando sobre os valores que foi pago em documentação. Quanto que foi o total que gastamos pra fazer a minha cidadania italiana nessa parte da documentação. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal, um dos primeiros vídeos aqui do canal, que eu falei só sobre documentação e onde eu falei o valor separado das coisas, né, de cada processo, por exemplo. Emissão das certidões, tradução, apostilamento. Eu mostrei nesse vídeo quanto que eu paguei em cada um desses processos. Então nesse vídeo de hoje eu vou direto ao ponto no valor total que eu gastei de documentação. Que foi, eu estou com uma colinha aqui, tá, porque eu não consigo decorar tudo na minha cabeça. Foi R$3.265,36. Uma coisa importante é que essa parte das documentações eu fiz tudo sozinha. No caso, eu não contratei uma empresa de assessoria pra me ajudar a encontrar certidões e tudo mais. Então eu não teve esse custo. O custo, né, o valor total ali que eu passei foi realmente só dos serviços ali de apostilamento e tradução e da emissão das certidões. Próxima coisa é o valor das passagens. A gente comprou as passagens em abril de 2022 e viajamos em setembro de 2022. Então a gente comprou aí as passagens com cinco meses de antecedência, que acho que é um período bom pra você comprar de antecedência as passagens, pra você conseguir um valor legal, né. A gente comprou as passagens através do site Skyscanner, que na verdade o Skyscanner ele é um buscador, né. Então ele busca os melhores preços onde tem promoções e ele buscou uma promoção do site Max Milhas. E aí pagamos nas passagens pra duas pessoas ida e volta R$6.756,66. O meu marido ele foi direto comigo, então por isso que ele foi... Esse valor é pra duas pessoas. E a volta você é obrigado a comprar, porque se você passa na imigração e eles pedem pra você mostrar a passagem de volta, você precisa comprovar que você tem a passagem de volta. Então a gente não quis arriscar e compramos a passagem de volta e acabamos perdendo a passagem de volta porque não teve muito o que a gente fazer. Aí nós conseguimos parcelar esse valor em três ou quatro vezes, eu não me lembro direito. Até uma coisa que o Diogo me lembrou é que... E na época a gente comprou essas passagens pelo Nubank, o nosso cartão de crédito do Nubank. E nós tínhamos alguns pontos acumulados no Nubank Rewards, que era um negócio de pontos lá do Nubank, acho que hoje em dia nem existe mais isso. E a gente tinha muitos pontos, então a gente conseguiu abater quase mil reais das passagens, o que ajudou bastante a gente. Agora, próximo item, uma das coisas que mais me perguntam, quanto que pagamos na assessoria pra fazer essa adenia? Nós fechamos com o assessor em março de 2022. Inclusive também tem um vídeo aqui no canal mostrando todo esse processo de como foi pra fechar com o assessor. Registrei tudo, então caso alguém tenha curiosidade de ver como foi esse processo, tem vídeo aqui no canal. E na assessoria estava incluso hospedagem pra mim e pro meu marido, porque o meu marido veio comigo como o meu acompanhante, no caso, né? Então o valor do assessor também foi mais alto, porque no caso o meu marido ficou junto comigo nesse tempo dessa adenia. No pacote estava incluso a hospedagem pra nós dois, um apartamento, era um apartamento pequenininho, né? Tipo uma kitnet assim, mas só pra nós dois, no caso, a gente não precisou dividir com outras pessoas. E as contas estavam inclusas também. Então conta de gás, de água e de luz já estavam inclusas no pacote do assessor. A gente não precisou ter despesa com isso. E outra coisa que também estava incluso era ele dar assistência pra fazer a minha identidade italiana quando finalizasse a minha cidadania. E aí o assessor, ele passou pra gente o valor em euro, que era 6 mil euros, o valor da assessoria, com o meu marido indo junto, porque se eu fosse sozinha, seria mais barato. Em real nós pagamos 31 mil e 800 reais. Esse valor a gente pôde fazer ele em duas vezes. A gente pagou primeiro uma parte na assinatura do contrato, quando a gente fechou com o assessor. E a outra parte a gente pagou quando chegamos na Itália. Aí outra coisa que eu também separei aqui pra passar pra vocês, uma média de quanto a gente gastou com a alimentação durante esses três meses que a gente ficou lá fazendo a cidadania. Que era basicamente a única coisa assim que a gente tinha que se preocupar em gastar. Eu separei aqui o valor em euro, porque não tem como passar esse valor, essa média em real, porque a gente, todo dia a gente comprava um pouco de euro, dependendo da cotação do euro. Então é mais fácil passar esse valor em euro pra vocês. E caso vocês queiram saber quanto ficaria em real, vocês podem ver hoje quanto tá a cotação do euro e fazer essa conversão. Mais ou menos aí, em três meses, a gente gastou uns 250 euros por mês. E aí no total, fazendo vezes três, dá entre 700 a 800 euros com alimentação pra duas pessoas em três meses. Bom, gente, então esses foram os principais investimentos que a gente precisou fazer pro reconhecimento da minha cidadania italiana. As principais e fundamentais coisas, né? Que é documento, passagem e assessoria. E agora eu vou falar pra vocês o valor total de tudo isso, só que eu não incluí nisso aquela coisa ali da alimentação, porque é uma coisa que eu passei pra vocês em euro. E aqui eu vou falar pra vocês o valor total das coisas que a gente pagou ali em real. Passagem, assessor e documentação. Que ficou 41.822 reais. Esse aí foi o valor total que nós investimos pra fazer o reconhecimento da minha cidadania italiana aqui na Itália. E além de tudo isso, a gente também precisou ter um valor extra, um valor de reserva, pra que a gente pudesse recomeçar, dar um restart na nossa vida após a cidadania italiana. E eu vou passar pra vocês em euro o valor que restou. Esse é melhor passar em euro, porque como eu já falei pra vocês, né? Tem essa coisa da cotação do euro que muda. Que restou pra gente poder dar esse restart na nossa vida? Foram 10 mil euros. Esse valor, ele foi bem importante pra gente poder pagar calção na hora de alugar nosso apartamento, pra gente pagar taxas da imobiliária, pra gente pagar nosso primeiro aluguel. Com esse valor, a gente também comprou algumas coisas pra imobiliar a nossa casa, porque a nossa casa não veio totalmente imobiliada e a gente queria desse jeito mesmo, porque se você quiser comprar uma casa um pouco mais imobiliada, você também encontra uma opção assim. Mas a gente gostaria de imobiliar aos poucos do jeitinho que a gente queria. Esse valor ajudou também pra gente ir se sustentando até que eu conseguisse um trabalho e até que eu recebesse o meu primeiro salário cheio, né? Enfim, usou com alimentação. A gente comprou roupa de frio, né? De inverno, porque quando a gente chegou aqui no norte da Itália, tava muito frio. Então, a gente precisou investir, né? Em algumas roupas de inverno. E esse valor a gente também usou pra pagar uma semana de Airbnb. Então, por isso, gente, que é muito, muito, muito importante, eu diria, fundamental você se planejar pra que você tenha uma reserva, pra que você tenha uma sobra quando finalizar todo o seu processo da cidadania, pra que você possa estar preparado pra imprevistos, pra taxas, pra gastos, após a sua cidadania italiana, se o seu objetivo é ficar morando aqui na Itália, ou se o seu objetivo é ficar morando na Europa, você vai precisar ter essa reserva, ter esse valor pra você dar esse restart na sua vida. Meus queridos, então é isso. Esse vídeo, era isso que eu queria trazer pra vocês, que eu queria falar. Eu já estava um tempão me enrolando pra gravar esse vídeo. Sei lá, eu acabava tendo outras ideias e gravava essas ideias primeiro. Uma coisa importante, gente, é que lembrem-se que esses valores que eu falei foram coisas que a gente pagou em 2023. Então, em 2023 não, em 2022. Então, se você está se planejando pra reconhecer a sua cidadania agora em 2023, ou 2024, ou sei lá, lembre-se que as coisas aumentam, e o valor do euro também aumenta, né? Então, eu quis trazer abertamente esses valores aqui pra vocês, pra que talvez vocês possam ter alguma noção aí, e planejar de uma forma ainda melhor a vinda de vocês pra Itália, a realização desse sonho da cidadania italiana. Então, de coração, espero que esse vídeo possa estar ajudando vocês nesse planejamento. E planejamento financeiro é tudo. Não só financeiro, mas planejamento, no geral, é tudo. Eu adoro um bom planejamento. Gente, deixem aí nos comentários o que mais vocês querem saber sobre a vida na Itália, o que mais vocês têm curiosidades. Tem um outro assunto que as pessoas me pedem sobre o custo de vida aqui, né? Eu acho que esse é um vídeo aí que eu posso colocar na minha lista pra fazer. Ainda mais que agora já chegaram os nossos primeiros boletos de água, de bus, de gás. Então, acho que já dá pra gente fazer uma média aí de custo de vida e fazer um vídeo focado nisso. Outra coisa, nós estamos quase batendo 10 mil K. 10 mil inscritos nesse canal. Ai, gente, que legal. Já fez um ano que eu fiz o canal? Já tá fazendo quase um ano de canal. Em um ano, 10 mil inscritos. Gente, isso é muito doido, tá? Sério, isso é muito doido. Inclusive, um vídeo meu bateu essa semana 10 mil visualizações. Um vídeo longo. E eu tô muito feliz. Muito obrigada. De verdade, gente. Muito obrigada. Vocês são muito importantes na construção desse canal. Eu sou grata de verdade. Mas o que eu queria falar é que como estamos aí quase batendo 10K, eu gostaria muito de fazer um vídeo especial, um vídeo diferente, em comemoração do Bateu os 10K. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, de coisa diferente que eu possa fazer em comemoração dos 10 mil inscritos, me mandem aqui nos comentários. Eu pensei em talvez fazer um vídeo de alguma receita italiana ou um vídeo falando em italiano, tipo um vlog só falando em italiano. Não que eu vou conseguir fazer isso 100% bem, porque eu ainda tô aprendendo, mas eu acho que eu consigo me virar, entendeu? Enfim, deixem nos comentários sugestões para um vídeo especial e diferente de 10 mil inscritos. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um bato e arrivederci.